E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo que eu vou ensinar a vocês como apagar mensagem no Instagram no iPhone galera Como vocês podem ver, eu estou aqui com o meu iPhone, vou estar abrindo aqui o meu Instagram para mostrar para vocês galera Cadê o Instagram? Vou vir aqui em mensagens, clicou aqui em mensagens galera, como você pode ver, eu vou abrir uma mensagem aqui com a minha irmã, por exemplo Eu vou estar mandando um oi para ela, vamos supor que você mandou um oi aqui no Instagram, igual eu, enviei um oi Aí você não quer enviar, mas quer cancelar, quer apagar, o que vocês fazem? Vocês vão segurar em cima da mensagem assim, igual eu fiz, vai clicar nessa opção aqui, cancelar envio de vermelho Clicou nela, sumiu o oi, viu? Vou mandar qualquer coisa, você segura em cima, clica em cancelar envio e apagou E é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso, tamo junto, valeu galera e tchau